Kaju Universe tá lançando um outro teaser, né? A parte 2, que provavelmente vai atualizar amanhã ou domingo. Então, vamos ver aí, gente, como ficou. Pois é, né, pessoal? O pessoal tá dizendo que também tem a referência aí, né? Nesse soco que ele faz, que é um dos ataques dele. E ficou muito bem feito, gente. Tipo, comparado agora, olha esse ataque. Ataque 1, que é o de garra, né? Comparado ao desse teaser aí. Velho, ficou muito da hora. Ficou bem diferente a animação. Somente quando ele, tipo, começa aquela baforada, assim, de gelo, né? E coloca na mão dele. Aí, tipo, pra dar mais poder. Ficou bem da hora. Eu quero ver como tá ficando os outros ataques também. Que, como eu disse no outro vídeo, né? Se você não viu, vai lá ver. Vai ter efeitos personalizados do Frostbite. Então, bora ver como vai ficar, né? E outra vendo essa pedra. Beleza. Então, gente. Então, é a expectativa aqui, né? Bem da hora pra o Frostbite. E aí, gente? O que vocês acharam aí? Como eu disse, né? Eu fiz que ficou bem top. Uma coisa que eu amo, gente, quando eles colocam, assim, num remodelo, é os efeitos. Tipo, o efeito de gelo, quando ele colocou a baforada na mão. Ou quando ele deu soco, assim. Ficou muito massa os efeitos. E eu sou muito amassada por efeitos de animação, de personagem, né? Obviamente. Aí, eu achei bem legal isso. E que também isso combinou bastante com ele. Com o novo remodelo dele. E espero que ele venha amanhã, né, gente? Amanhã ou mais cedo. Porque eu já tô aqui level 18. Eu não sei se eles vão abaixo a level. Espero que não, né? Porque tem gente que já deixou ele no level máximo. Pra não perder tudo isso. Bom, bora ver aí, né, galera? Mas antes de sair, clica nos vídeos que tá aparecendo aí em cima, né? Eu só vim falar esse vídeozinho rápido pra vocês. Que eu tô na expectativa que voa pra esse Frostbite. E até o próximo vídeo. Falou!